Próximo curso é o técnico concomitante em automação industrial noturno do Campo Serra. Técnico concomitante automação industrial noturno do Campo Serra. Arquivo já foi aberto. Novamente, 720 candidatos inscritos. Vamos realizar, então, o sorteio. Realizamos o sorteio. Vamos rolar a tela até o final. Estamos nos aproximando já de um terço da lista. Estamos nos aproximando de metade da lista. Estamos nos aproximando de dois terços da lista. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E já estamos indo para o final da lista. Chegamos ao final, a semente utilizada para o sorteio foi esta, vamos então prosseguir para o próximo sorteio.